Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Quando a Fifi descobre que Hira é uma escrava, ela vai até Orhum para pedir sua responsabilidade e grita com o que vem à mente e diz que você é um Demirhanli. Como pode trazer tal escravo? Então ele se vira para Hira e diz você. Mas Orhum era apenas um escravo lá, dizendo sim, mas agora minha esposa diz que ele é de Demirhan. A Fifi sai da sala, dizendo que nunca vou aceitar ela como integrante do Demirhan, vamos ver o que vai sair. Hira começa a chorar porque ouve isso. Orhum ficou muito zangado com o que sua mãe disse. Mas a princípio ele pensa quem contou isso para sua mãe e vem à sua mente que Vedat sabe disso e ele diz que vou pedir que você preste contas disso. Em seguida, ele manda Hira sair e tira toda a raiva dos itens da mesa e os joga no chão. Ele então liga para seu homem e diz a eles para encontrar o piloto. A Fifi está parado na mansão, louco de raiva. Narsa vai até ele e diz o que importa se Hira é um escravo ou não. Mas a Fifi diz que se você tiver pena de pessoas como Hira, ficará com pena e diz a Narsa para sair. A Fifi diz para si mesma, vou aprender o que mais há que ainda não sei. Enquanto isso, Hira está em seu quarto. Orhum vai até ele e diz o que você está fazendo aqui. Hira diz que estou aqui para não irritar a Fifi e Hane. Orhum diz venha comigo, coloca no braço e vem para o salão e a Fifi faz cara feia ao vê-los assim. Orhum diz a Sevketi, que está ao lado de a Fifi, que minha esposa e eu queremos café. Sevketi não sabe o que fazer, mas como não pode ir contra a palavra de Orhum, vai à cozinha fazer café. Assim que a Fifi não fica muito tempo ali, ela sai do salão. Quando chegam os cafés, Hira tenta pegar seu próprio café, mas Orhum fica bravo com ela pedindo à empregada que o dê. Você vai se acostumar com esta vida depois que o servo sair, você é um escravo, mas apenas meu escravo. Ele diz que você é a dona desta casa, todos terão medo de você. Orhum finalmente diz a Hira que você não vai entrar naquela sala dizendo eu e passa por ela. A Fifi começa a fazer planos com Sevketi em seu quarto. A Fifi diz que farei de tudo para tirar meu sobrenome daquela moça. Quando Orhum diz a Hira que você não entrará na sala sem meu conhecimento, ele começa a andar pelo jardim. Então, quando ela estava prestes a entrar na mansão, ela percebeu que a Fifi a estava observando e correu para dentro da mansão. Enquanto Hira entra na cozinha e conversa com as pessoas ali presentes, ela descobre que a Fifi a espera na sala. Hira não sabe o que fazer nessa situação e está um pouco assustada. Mas ele vai para o indefeso a Fifi. A Fifi manda ele sentar e diz, depois que vierem os cafés, quero te conhecer, já que você casou com meu filho, deixa eu saber quem você é e o que você passou, me conta. A Fifi pergunta e Hira responde. A Fifi pergunta a Hira como conheceu Niha. Ele também era uma pessoa que tratava de escravos, diz ele, a gente se conheceu lá. A Fifi também era uma pessoa dedicada às pessoas, diz ela, nunca quis que ela fosse para lá. Naquela época, Narsa também viu isso e foi até Orhum e disse que o que você disse foi conversar com minha mãe Hira funcionou. Orhum fica muito surpreso com isso. Entendo a dor que sofre ao atuar pela Hira em a Fifi. Ele diz quem foi seu último dono. Quando Hira nomeia César, a Fifi se levanta e fica com raiva de Hira dizendo que você é escravo do assassino de Niha, enquanto Orhum está lá. Vamos ver o que acontece agora, continue assistindo o vídeo. A cirurgia de Azir correu bem. Quando o médico dá a notícia a Meryem, ela abraça Kenan, que está ao seu lado. Quando Meryem abraça Kenan, a mente de Kenan volta ao passado e ele se contém para não abraçar Meryem. Meryem percebe a situação. Ele sai de Kenan e pede desculpas, não estou sabendo disso. Então o médico sai. Kenan e Meryem conversam sobre a situação e Meryem agradece a Kenan. Kenan quer ir depois de esperar um pouco, Meryem agradece mais uma vez. Enquanto Kenan vai deixar o hospital dizendo que tia Azir tem muito trabalho com ela, o pai de Meryem chega e sai sem dizer nada a ela. Você conhece o pai de Meryem? Um homem ignorante então chama Meryem de mortalha das lágrimas de sua mãe. Meryem olha mal para o pai, mas não diz nada. Muslat liga para o irmão e diz para não ficar muito tempo lá. Depois de desligar o telefone, a campainha toca. Quando Muslat vê Arzu, ele abraça seu pescoço e o recebe. Depois disso, Muslat liga para Kenan e diz a ele para voltar para casa imediatamente. Kenan decide ir para casa. Naquela época, Azir também veio até ele. Todos vêm visita lá. Néfis pintou para ela e mostra para Azir, enquanto seu avô tira a foto de sua mão e começa a insultar Azir. Quando Meryem olha para os lados, ela diz que o ar deste lugar mudou e sai da sala. Meryem também conforta sua mãe. Naquela época, Kenan voltou para casa. Muslat diz que tem uma surpresa para você e diz vá para o corredor. Azir está esperando lá dentro. Kenan entra e diz bem-vindo. Muslat diz venha, sente-se e deixe-me preparar o chá. Kenan se opõe à irmã e diz que tem o trabalho no escritório. Mas quando Muslat insiste, ele tem que se sentar. Maria, por outro lado, deixou sua mãe. Enquanto ela está parada no corredor, seu pai vem e fala com Meryem sobre sua mãe. Meryem não diz nada a nenhum deles. Depois que seu pai vai embora, Ferid a consola. Naquela hora, Kenan também não quer falar com a garota, mas ele tem que falar apenas por causa de sua irmã. Então Arzu e Kenan saem para preparar os documentos de Arzu. Meryem chega ao escritório de Kenan para começar a trabalhar e então vem à mente o que Muslat disse. Kenan também cuidou dos negócios de Arzu e eles estão andando na rua. A moça conversa constantemente com Kenan e diz que seria ótimo se você estivesse comigo nesse difícil processo. Meryem também foi à casa de Muslat. Quando Muslat vê isso, ele diz o que você está fazendo aqui. Muslat fica com raiva e diz como você ousa. Mas Meryem o impede e diz que não terei um caso sincero com Kenan. Ele diz que há desejo em Muslat, mesmo que você queira. Meryem também fica triste ao ouvir isso, mas não consegue dizer nada. A Fifi pergunta a Hira quem é o último dono. E quando ele diz César, a Fifi fica muito bravo e começa a gritar com Hira. Hira não sabe o que fazer, mas felizmente Orhun está lá. Quando a Fifi grita com Hira, Orhun intervém e tenta calar a mãe, mas a Fifi fica mais furiosa ao ver Hira na sua frente. Orhun manda Hira ir para o seu quarto. A Fifi se vira para Hira e grita. Como você pode entrar sob este teto? Hira pode dizer, eu, para se defender. Mas Orhun diz para você ir para o seu quarto gritando desta vez sem dar a ele a chance de falar. Hira vai para seu quarto indefeso. Na mansão, todos os olhos estão em Hira. Então Hira não sabe o que fazer. O que a pobre garota pode fazer? Afinal, quando Hira vai para seu quarto entre eles, a Fifi e Orhun ficam sozinhos. Você não lembra do Niham toda vez que o Afifi olha aquela menina chorando? A prisioneira do homem que tirou a vida de seu irmão se diz para esta mansão como sua esposa. A raiva de Afifi é muito grande. Ninguém pode prever o que farão a seguir. Terminada a conversa de Orhun e Afifi, Orhun vai até o quarto de Hira. Mas desta vez a raiva de Orhun é muito grande. Orhun chega a Hira com passos raivosos e como pode errar o nome de César, eu te avisei, te disse para não ficar de fora da minha palavra. Você estragou tudo, minha mãe diz que não vai largar isso. Aliás, Afifi não vai largar este negócio. Ele vai para a prisão e quer conhecer Vedat. Quando Vedat vê Afifi, ele diz que incomoda você ter uma noiva escrava na frente dele. Afifi diz onde você aprendeu isso? Vedat não responde a isso por enquanto, mas ele contará tudo errado. O importante é, o que Afifi fará com Hira daqui para frente, ela já queria que ela se casasse com Orhun. Qual será seu plano sobre Hira quando ele descobrir que o assassino de Nihan é um prisioneiro? Orhun está com raiva porque as coisas estão tão confusas. Quando não sabe o que fazer, vai pedir conselho ao marceneiro. O homem diz a ele, Orhun, sua raiva é grande, sua dor é profunda, mas um dia você poderá alcançar a essência de Hira e encontrará algo mais lá. Orhun pensa sobre eles completamente. Ao sair da mansão, não perde de vista Hira para protegê-lo de Afifi. E de vez em quando ele olha em seus olhos. Se não fosse por Nihan, Orhun já havia se apaixonado por Hira. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Arzu ficou entre Kenan e Meriem. Embora não totalmente inscrito, Muslate quer que Arzu e Kenan se cassem. Mas Kenan já fechou esse livro. Não importa o quão zangado ele esteja com Meriem. Mesmo que sua raiva seja grande, ele tem apenas um amor e esse é Meriem. Mas Arzu não tem intenção de deixar Kenan ir. Ele constantemente liga para Kenan e vai até ele. Ele volta ao escritório de Kenan, inventando uma desculpa. Agora, assim que se machucou, Kenan se levanta e vai até Arzu e toca seu ombro. Enquanto isso, Meriem está subindo as escadas. Ele fica muito chateado ao ver Kenan e Arzu assim. Ele acha que perdeu Kenan. Ou ela aprendeu o quanto o amava e não conseguia esquecê-lo. Vamos ver onde essa coisa vai parar. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você! Desejo-lhe dias felizes!